Quinta-feira, 10 de março. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em queda desde a abertura, acompanhando a aversão ao risco do mercado externo, que digere a decisão de política monetária do Banco Central Europeu e os números recém-divulgados da inflação americana. A autoridade monetária da zona do euro não mexeu nas taxas de juros, mas acelerou o ritmo da redução de estímulos monetários. Já o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos renovou o recorde de 40 anos. A inflação subiu 0,8% em fevereiro na comparação mensal e 7,9% na base anual, levemente acima do projetado. O resultado contribui com as expectativas quanto à próxima reunião de política monetária do Fed, o Banco Central americano, que acontece na próxima quarta-feira. A incerteza sobre a resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia também acrescenta cautela ao mercado global. Os dois países não chegaram a um acordo nas negociações de ontem, realizadas em reunião na Turquia. Dessa forma, o dólar se valoriza frente ao real, com investidores em busca de segurança na moeda americana. Já os investidores estrangeiros retiraram R$ 34 milhões da B3 na segunda-feira, data dos últimos dados disponíveis. Foi a primeira retirada de capital estrangeiro do ano. Entretanto, o saldo permanece positivo em R$ 69,6 milhões em 2022. Além disso, as cotações do petróleo sobem, diante das incertezas sobre a normalização da oferta. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o país vai continuar exportando petróleo e gás. Por outro lado, os Emirados Árabes não vão aumentar a produção da commodity, a não ser que a OPEP decida pelo aumento, de acordo com a reportagem da Reuters. Por aqui, a Petrobras anunciou reajuste nos preços dos combustíveis, o que impulsionou as ações da estatal para as maiores altas do Ibovespa, e simultaneamente aprofundou as perdas do índice. Após quase dois meses de preços congelados, a gasolina vai subir 18,7%, enquanto o diesel sobe 24,9%, e o gás de cozinha 16%. A mudança reduz a defasagem da Petrobras em relação ao mercado externo. A partir de amanhã, o preço da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro. O Senado tem votação prevista para hoje de dois projetos de lei relacionados aos combustíveis. Um deles propõe o congelamento do imposto sobre consumo, cobrado pelos estados, até o final do ano. A outra proposta é referente a subsídios a motoristas de baixa renda e a ampliação do Vale Gás. O reajuste dos combustíveis impulsiona a curva de juros e fortalece projeções da inflação, pressionando os setores de varejo e tecnologia no Ibovespa. Dessa forma, Magalu e Via ficam entre as maiores baixas do índice, assim como Natura, Banco Inter e Mélios. Além do mau humor generalizado, a Via repercute o balanço do quarto trimestre, no qual registrou o lucro líquido 91% menor ante o mesmo período em 2020. Já a Natura realiza lucros, após disparar mais de 16% na véspera. Investidores se anteciparam ao balanço da companhia, que superou a expectativa. O lucro líquido foi de R$ 695 milhões no quarto trimestre, 292% acima do registrado no quarto trimestre de 2020. O cenário é parecido em relação à Embraer. A companhia lidera as baixas do Ibovespa, depois de subir nas últimas duas sessões. A fabricante de aeronaves teve lucro de R$ 11 milhões, revertendo prejuízo de R$ 7,7 milhões do ano anterior. Para assistir ao Minuto BR e a news assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo. Caso queira receber todas as notícias em tempo real, é só participar dos nossos canais do Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã! 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 Bons negócios e até amanhã!